E um motociclista ficou ferido após uma colisão no bairro Portal Clube, veja só. O acidente envolveu essa moto e uma van de lanches. Os veículos bateram de frente na rua B14, no bairro Portal Clube. Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta sofreu escoriações e foi socorrido por uma equipe do SAMU até a UPA de Guarapari. Já o motorista da van não se feriu. A colisão aconteceu na tarde desta terça-feira.